Isso aí galera, continuando aqui a parte 2 Esse bairro aqui como acho que a maioria dos bairros aqui no Japão é bem tranquilo O pessoal aqui se respeita bastante, sem dúvida é todo mundo né Cada um no seu quadrado Olha as casas que bacana Olha esse tipo de bonsai, que show Um típico apartamento japonês Claro que ali é um, aqui é outro né São dois prédios separados aí Aqui à minha direita eu tenho uma loja de pesca Pra quem gosta de pesca aí Que você vai encontrar tudo para sua pesca Kameiá Já está aberto Pode perceber que essas maquininhas de suco aí, que nem eu falei Isso aí é igual o mato aqui no Japão Onde você vai tem uma maquininha de suco Mas isso é muito bom porque às vezes quando você menos você precisa ter uma maquininha do seu lado Aqui uma oficina de empilhadeira Do outro lado de lá tem um restaurante bem baratinho Que a gente sempre vem comer aqui, eu e a minha mulher E do lado de lá tem uma loja aqui que é bem famosa no Japão Que vende tudo pra carro, que chama autobax Eu vou atravessar a rua aqui agora Aqui do meu lado esquerdo aqui tem um Uma empresa que vende casas Aí tem vários tipos de construção que eles fazem Esse tipo de casinha aqui de Sei lá Vamos chamar de Sei lá como que eu chamo no Brasil Edícula, não sei Sai 734 mil ienes Depois eu coloco o preço aí embaixo pra vocês Uma casinha pequena assim 2 milhões e 800 e 3 também tudo Eu vou colocar o preço pra vocês 7 milhões 9 milhões, uma casa maior já Entendeu? Então aquela loja de carro ali que eu tava falando Autobax Ali você encontra tudo que você precisar Entendeu? Pra carro Tudo Aqui são as casas de De amostra, ó Entendeu? Se você quer comprar uma casa Você vem até aqui O escritório deles tá lá no final Aí você vem aqui fazer uma visita Essa casa aqui Ela tem 81.14 metros quadrados Ela sai Já se eu não me engano ali Com todos os impostos 12 milhões e 770 mil ienes Mas é uma casa bonita É uma casa terra Essas não são diferentes De algumas casas que tem Dois andares Essa é a outra Só tem um andar E é isso aí Continuamos o tour aqui no Japão Em Fukuroishi Do lado de lá Outro combina Aquele da rede Family March E o interessante Daquela rede Family March Ali, ó Que eles colocaram Agora Eu podia até Atravessar lá Pra mostrar pra vocês Mas vai ficar muito extenso O vídeo de novo Lá naquele Nesse combina O caminhão vai entrar Aqui na frente agora Eu vou atravessar lá Pra poder gravar Pra vocês O farol vai fechar Aqui já Você vê como que a A tecnologia Tá avançando tanto É muita coisa Pra mostrar, gente Muita coisa Pra mostrar E num vídeo só Fica muito Muito extenso Ali naquele Family March Ele já tá equipado Pra receber Aqueles carros elétricos Aqui no Japão Aqui A tecnologia Nos carros Estão avançando Muito Estão avançando Muito rápido Eles começaram Com o híbrido E agora Eles estão pegando Forte aí Nessa Nessa questão Dos carros elétricos Até 2020 Que já tá perto No ano que vem Eles querem atingir Não sei quantos Não sei quantos pontos Assim pra carros Elétricos Entendeu? Então eles estão Batendo forte Nessa questão aí Olha só que bacana Se você tem seu carro Movido a energia Você simplesmente Chega aqui Encosta o seu carro E Carrega o seu carro Aqui Aí você conectou Os cabos Aqui tem um sistema De De chave Que eu não sei muito bem Como é que funciona Aqui só o cliente Deve ter um cartão Você encosta aqui Você encosta aqui E dá o start E aqui também Deve ter algum sistema De pagamento Não sei como é que funciona Isso não Vou procurar saber E depois eu falo pra vocês Mas é interessante E já tem casa também Já tem casa também Já equipada Com esse tipo De sistema já Do lado de lá Tem bastante Eu ia falar Que tem bastante Loja de carros aqui Ali tem uma loja Da Daihatsu Aqui tem uma loja De celular Da Softbank E outra coisa Aqui nesse pedaço Que eu tô morando Aqui tem gente Bastante restaurante Nossa Tem muito restaurante aqui Aqui na frente Tem uma Concessionária Da Toyota Concessionária Da Toyota Toyota Aqui no Japão É considerada Número 1 Aqui Ali tem um restaurante Gostoso Que eu já vim aqui Com a família Que vende Um ramen Aqui muito bom Olha os carrão Da Toyota Olha esse carro Aqui Que show de bola Esse Crown Ele tá por 4 milhões E 606 E o top de linha Custa 7 milhões 187 Preço de uma casa Igual no Brasil Seguimos adelante Aí também tem Os carrinhos populares Mais baratinho Aqui tem um posto E você chega Você chega e você mesmo Abastece seu carro Não tem frentista Aqui não Tá É tudo automatizado Aqui Tá Você chega ali na tela Ali vai clicando Escolhe a gasolina Que você quer E manda bala Enche o tanque Coloca a quantidade Que você quiser De combustível Do outro lado De lá Tem outro Outro combine Outra loja de conveniência Da rede Seven Eleven Também Que pra mim É uma das melhores Aqui do Japão E eu gosto muito Do Seven Eleven Ela é bem completa Tem de tudo lá dentro Por uma loja De 24 horas De conveniência Quebra um galhão Aqui do meu lado direito Eu tenho Outra loja da Suzuki Que é uma concessionária Também Pequena Vamos chegar ali Na esquina Aí aos pouquinhos Pessoal Eu vou fazendo Mais vídeos Aqui do Dubai Porque Senão fica muito extenso Você vê Eu já fiz um vídeo De quase 10 minutos Esse aqui Já tá indo Pra 10 também Então assim É muita coisa Pra mostrar Olha os carrinhos Esse aqui Tá pra Um milhão e trezentos Esse aqui Tá pra Novecentos e noventa Oitocentos e noventa Esse aqui São os considerados Carrinhos mais populares Assim né Os carrinhos bonitinhos Aqui da Suzuki Caminhão ali Bonitão Parou bem no meio Da faixa de pedestre Agora como é que a galera Vai atravessar aqui Sorte dele que fechou Ali do meu outro lado ali Que eu não vou filmar hoje Vou deixar pra filmar Outra hora Vamos deixar pra filmar amanhã Lá eu faço uns vídeos Pra lá Tem uma loja de departamentos Ali De eletrônicos Que é bem bacana Pra lá Tem mais supermercados Mais redes De celulares Esperar o farol Fechar aqui Que eu já vou Filmar ali próximo Da minha casa E já vou encerrar O vídeo Beleza pessoal Já de antemão Vou mandar um abraço A todos aí Que tá me seguindo aí E mandar um abraço Pra Otaku aí Que se inscreveu Recentemente no canal E dar os parabéns Aí pra ela Os desenhos dela São show de bola Gostei bastante É muita perfeição Num desenho Os traços são perfeitos Mandar um abraço Pro Fábio Medeiros Pro Kevin Pro José Roberto A Ana Quem mais Eu sempre esqueço Tem uma galera aí Que eu sempre esqueço Galera Então pessoal É que às vezes Me foge o nome aí Tem uma outra pessoa Não sei se é Rose Claire Mas enfim pessoal Aos pouquinhos Eu vou decorando O nome de vocês É Eu queria ver se Pegar um dia Pra fazer uma live aí Entendeu Mas eu sei que A maioria do pessoal Tem um pessoal aí Que não tem Conta no Facebook Tá É Essa conta Que eu criei Lá no Facebook É Marcelo Japão Foi uma conta Que eu criei Mais pra destinado Ao meu canal Do Do YouTube Tanto é que lá Não tem Muita gente Que Assim Eu fiz uma seleção Pra tentar deixar Mais o pessoal Do YouTube Entendeu E algumas pessoas Mais chegadas Mais chegadas Assim Aqui como vocês Podem ver Já faz Como choveu Chove um pouquinho Aqui no Japão O mato já cresce Pra caramba E eles Nem sempre Estão cortando Aqui Sabe Igual eu falei Uma vez No vídeo Aí É Eu não sei dizer Ao certo Se esses trabalhos De poda De árvore Mato Aqui no Japão Se são todos Ligados Com a prefeitura Ou se são Trabalhos Voluntários Porque assim Tem as comunidades Aqui né Então Cada comunidade Às vezes Tem um Um X de dinheiro Pra poder gastar Entendeu Que o próprio Pessoal faz Ali Uma Uma espécie De vaquinha E E eles Usam esse dinheiro Pra isso Pra cuidar Ali do Do bairro Fazer uma poda E etc Ó gente Aqui é um salão De cabreireiro Japonês Ele tá fazendo Uma limpeza Aqui né Óbvio É importante Manter o salão Limpinho Pra atrair A clientela Né galera Então Como eu tava falando É Então a comunidade Destina Esse dinheiro Pra esse tipo De coisa Então eu não sei Como é Que é isso aí Esse controle Que eles fazem Mas tem muitos lugares Que com certeza Deve ser pela prefeitura Poda de árvore Mata E etc Mas tem muitos Lugares Que Que às vezes Fica muito tempo Sem cortar Entendeu Mas é isso aí Eu vou ficar por aqui O vídeo Tá ficando Muito extenso Já Espero que vocês Tenham gostado Desses dois vídeos Que eu fiz Aos pouquinhos Aos pouquinhos Vou fazendo mais Tá Se inscreve no canal Deixa o seu like Se você gostar Do vídeo Compartilha aí Com seus amigos Pede pra eles Se inscrever no canal Dá uma força Pra mim Eu sei que tem Bastante gente aí Que Às vezes Acaba só Assistindo o vídeo É Infelizmente Não deixa o like Às vezes Ou se não Não escreve no canal Faz parte Né Mas Dá uma força aí E deixa os comentários Aí né Claro né De algum lugar Que vocês querem Que eu filme E etc Tá bom pessoal Abraço a todos Fui Até o próximo Tchau